O Palácio do Planalto enviou ao Congresso uma proposta de ampliação dos direitos de motoristas de aplicativo. O texto é resultado de quase um ano de negociações entre o governo, as empresas e os trabalhadores do setor. O texto inaugura uma nova categoria legal de trabalho, os autônomos por plataforma, e está dividido em quatro eixos. Remuneração, previdência, segurança e saúde e transparência. Entre os principais destaques estão a definição de um valor mínimo de R$ 32,09 por hora de trabalho. O piso de R$ 1.412 por mês para quem cumprir uma jornada de ao menos oito horas diárias. Há ainda a previsão de uma contribuição previdenciária de 7,5% em cima da remuneração líquida. O projeto ainda inclui as mulheres que são motoristas de aplicativo no auxílio maternidade por meio do INSS. O trabalhador entra com a mão de obra e com o seu bem. E quando passa cinco, seis, sete anos, sequer ele tem saúde e muito menos o seu bem para poder trabalhar. Chegou o momento dessa regulamentação, chegou o momento de trazer a clareza que são pais de famílias, que não são números. A proposta de uma regulamentação que garanta segurança jurídica para as empresas seguirem investindo e, ao mesmo tempo, assegure direitos às trabalhadoras e trabalhadores de aplicativos, seguramente será um marco histórico nesta indústria no Brasil e um exemplo para os demais países. A proposta segue agora para o Congresso com tramitação em regime de urgência, tanto na Câmara quanto no Senado. Segundo o IBGE, mais de 1 milhão e 500 mil brasileiros trabalham no setor. Vocês acabaram de criar uma nova modalidade no mundo do trabalho. No mundo do trabalho em que as pessoas querem ter autonomia, vão ter autonomia. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas resolveram acordar com os empresários e com o governo de que eles querem autonomia, mas eles precisam de um mínimo de garantia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.